Olá menaçã do meu coração, eu estou aqui hoje para contar a história como é que foi a minha vida ali na cidade de Ramamatsu. Reprisando o vídeo anterior, eu contei como foi o nascimento do meu filho e contei também que tínhamos que mudar para Ramamatsu. Então, vamos lá para o vídeo? Eu sou a Miriam do canal Holt 50 e estou aqui para contar para vocês o capítulo 13 da série porque eu brasileiro, ascendência e ascendência japonesa, decidi morar ou melhor, decidi permanecer nesse país chamado Japão. Gente, o Japão ele é 8,80. Quando é frio é frio, baixo de zero. Quando é calor é baixo de 40. Gente, está tão calor, mas tão quente que está sendo impossível pilotar uma moto porque no Japão, onde eu moro aqui em Nagoya, um farol atrás do outro e quando você para no farol, aquele capacete na cabeça, meu Deus do céu, pega fogo. Então, vamos lá para a história? Bom, eu disse para vocês que eu fui para o Brasil, né gente? Mostrar o meu filho. Eu fui para o Brasil descansar um pouco a cabeça, mas também eu fui para o Brasil porque eu precisava tirar a minha carta de motorista. Porque quem tinha carta de motorista no Japão era o meu ex-marido. Então, eu ficava muito dependente dele para tudo. Quando ele tinha a boa vontade de ajudar, porque geralmente ele levava os filhos do vizinho para o médico, mas o próprio filho eu tinha que ir de bicicleta. Mas era assim, assim é a vida. Então, eu tirei a minha carta de motorista ali no Brasil. E também, gente, eu aprendi com um casal que conhecemos lá no Brasil a fazer coxinha, risoles, espirra, enfim, empada, bolo. Eu aprendi tantas coisas no Brasil. Lembram que eu falei nos vídeos anteriores que quando eu morava em Tibaquem, eu fiz o meu primeiro bolinho de carne com arroz? Então, os demais eu não sabia fazer. E eu, por estar com crianças pequenas, eu precisava fazer alguma coisa. E eu aprendi, gente. Então, na cidade de Ramamatsu, quando eu mudei, naquela casa, como eu disse, era dois quartos e uma cozinha. Era um espaço muito pequeno. Então, eu fazia alguns baitos em alguma fábrica. Acho que no Brasil fala bicos, né? E, fora isso, eu fazia muito salgadinho para vender. Eu fazia risola, empada, coxinha. Eu fui desenvolvendo várias técnicas. Inclusive, a empada que eu faço aqui é diferente da empada do Brasil. E eu fui desenvolvendo várias habilidades para poder ganhar o sustento ali, para ajudar na despesa de casa, para sustentar os meus dois filhos. Vendia roupa também. Enfim, eu fazia várias coisas. O meu ex-marido, ele continuava assim, né, gente? Um dia trabalhava, dois não. Três trabalhava, dois não. O salário não era tão bom. Mas, completava com aquilo que eu fazia, com as coisas que eu vendia. Foi aí, gente, que a família do meu ex-marido estava passando por dificuldades e precisava de um abrigo. Foi quando o meu ex-marido trouxe para dentro de casa, lógico, com a minha permissão, porque eles não tinham para onde ir. Então, veio morar comigo naqueles dois quartos e uma cozinha. O irmão do meu ex-marido, três tios dele e a esposa de um dos tios. Gente, era muita gente morando naquela casa. Era muita gente mesmo. Fora essas pessoas, tinha eu, o meu ex-marido e os meus dois filhos. Olha quanta gente morando numa casa tão pequena. Isso não era o problema, gente. Porque, às vezes, passamos por dificuldades na vida e precisamos um dos outros. Eu não me recordo qual foi a dificuldade deles na época. Mas, eu lembro que eles estavam precisando dessa ajuda. E, precisamos um do outro. Ninguém é uma ilha, não é verdade? O problema, gente, é que um dos tios dele bebia demais. Bebia muito. Então, quando eu chegava do serviço, às vezes, a maioria das vezes, cansada. E, ali, quando eu olhava para a minha cozinha, estava a tia fazendo a comida, que, por certo, ela cozinhava muito bem. E o tio, bêbado, vomitava a minha cozinha inteira. Era muito ruim de ver aquela situação, porque eu me lembrava muito, eu fazia eu voltar muito no tempo. Quando eu era pequena, das cenas que eu observava, porque meu pai também foi uma alcoólatra. O que ele fazia, como ele batia na minha mãe, as coisas que ele fazia ali dentro daquela casa, sabe? Veio tudo na minha memória, aquela fase de infância. Aquilo me deixava muito ruim, muito estressada com tudo aquilo. Eu via como ele era ignorante com a tia. Ela é uma pessoa extremamente bondosa, generosa. Fazia comida para a gente. Ela arrumava a casa. Ela dava toda atenção para aquele marido. Mas ele, um grosso, sabe? Não tenho nem palavras para explicar como que ele tratava ela. E eu não suportava ver aquilo, porque eu lembrava como meu pai tratava a minha mãe. Bom, gente, foi bem ruim essa fase. Fora isso, ele tinha um dos tios, que é o outro tio. Ele estava doente de câncer. Ele era uma pessoa muito boa, gente. Ele era bem calmo, bem tranquilo. Mas, se não me falha a memória, eu acho que esse que estava doente era irmão da mulher do tio. Então, ele era bem generoso. Ele terminou indo embora para o Brasil. E tinha um outro tio dele lá, que era neutro. E eles todos morando na minha casa. Lembra que no vídeo passado eu falei que veio uma abrinha minha do Brasil para cá? Então, ela estava grávida. E aí, chegou a época de ela ganhar neném. Estava perto de ela ganhar neném. E ela estava passando muito mal. Não tinha com quem ficar, gente. Nós não temos família aqui. Foi quando ela também veio morar com a gente. Gente, eu confesso que nós não tínhamos lugar para dormir. Teve vários dias que, para eu ter um pouco de paz na minha mente... A gente pegava o carro, tanto eu como meu ex-marido. E ia dormir no carro. Porque não tinha lugar para dormir em casa, gente. Não tinha como. Mas, como eu disse, eles estavam precisando. Não me arrependo de nada que eu fiz. Eu só não gostava de algumas atitudes ali do tio, como bebê, vomitar minha casa e a ignorância que ele fazia. Enfim. No final, deu tudo certo. Eles saíram. O outro foi para o Brasil. E a vida foi voltando ao normal. A vida continuava, gente. Eu trabalhava, às vezes, em fábrica. Chegava em casa, fazia salgadinho para vender. Fazia coxinha, fazia risole, que nem eu disse. Fazia várias coisas. Finais de semana, eu também não tinha folga. Também trabalhava fazendo os meus salgados. E assim foi durante muitos e muitos anos da minha vida. A minha filha, ela precisava andar dois quilômetros para chegar até a escola. Não era fácil naquela época. Eu acho que até hoje. O Japão, ele não permite que os pais acompanhem os filhos para a escola. Montou tudo em fileirinha, né? Só que na época, ela não sabia falar japonês. Era bem difícil para ela também. Minha filha também passou por poucas e boas. E por isso, ela é hoje a mulher linda e guerreira que ela é. Sabe, gente? Hoje eu dou risada, mas na época eu ficava brava, né? A vida já não era fácil, né? E o salgadinho que eu vendia era barato. E mesmo assim, o meu ex-marido, ele saía para as igrejas para vender. E muitas vezes, ele pegava aquele dinheiro do salgado que eu vendia. E ao invés de trazer para casa, ele ia para o McDonald's. McDonald's com os amigos dele. É inacreditável falar um negócio desse. Mas tivemos várias brigas por isso. Porque eu ficava em casa, ralando, fazendo aquele salgado. Quem faz salgado sabe o quanto é trabalhoso. O quanto a gente tem que se dedicar. O gasto que a gente tem. E o lucro é pouco, gente. E sendo lucro pouco, ele ainda ia para o McDonald's, né? Usar o dinheiro que era suado. O bom do meu ex-marido é que ele era uma pessoa que eu falava para ele que ele queria que o mundo terminasse em barrancos para ele morrer encostado. Ele era uma pessoa muito divertida para todo mundo, né? Ele sempre gostou muito de brincar. Eu sempre falei para ele que o lugar dele de trabalhar não era em fábrica, não era no Japão. Ele tinha que ter trabalhado num circo. E ele sempre levou a vida na brincadeira. E fica a dica. Tudo tem que ser balanceado. Não pode ser de mais e nem de menos. Senão, acaba ruim. Sobre a carta de motorista que eu fui tirar no Brasil, gente. Na época, o Japão exigia três meses de carta estando no Brasil. Ou seja, você tirou a carta no Brasil, tinha que esperar três meses para poder chegar aqui e traduzir a carta, fazer o teste. E aí você conseguia a habilitação japonesa. Infelizmente, a minha carta ficou faltando três dias para completar três meses. E nessa época, eu não consegui traduzir a minha carta. E Ramamatsu, gente, conhecemos várias outras pessoas, vários outros brasileiros. Isso foi bom, porque eu já não me sentia tão sozinha. Eu tinha outras pessoas para conversar. O meu ex-marido passou a frequentar outras igrejas ali, conhecer bastante gente. Enfim. Gente, eu sei que muitos de vocês devem perguntar assim. O que levou ela a ficar com esse homem tanto tempo? Muitas pessoas me questionam. Mas por que você passou por tudo isso e continuou? Continuou. Eu acredito, gente, que ninguém nessa vida casa para separar. Ninguém chega ali no cartório ou na igreja e fala assim. Olha, eu estou casando hoje, mas eu quero me separar amanhã. Não, ninguém faz isso. Nós casamos para fazer valer a pena. Nós casamos para dar certo. Ainda não contei para vocês a minha história de vida antes de vir para o Japão no Brasil. Ainda vou fazer essa série como prometido. A casa que eu vivia, o ambiente que eu vivia, era um pouco ruim, gente. Eu não tinha uma família ali, uma família que me desse apoio, uma família que me desse carinho, que desse amor. Exceto a minha mãezinha, que sempre foi uma pessoa extremamente amorosa e generosa. Mas o lar da gente não era um lar bom, não era um lar exemplar. Eu não tinha nenhum exemplo de homens ali que eu pudesse falar assim. Nossa, eu admiro essas pessoas, esses homens da minha vida. Infelizmente, eu não tive esse lado ali. Então, eu casei muito jovem. Casei com 16 anos. Porque eu acho que foi mais uma, vamos dizer que uma folga. Eu queria sair daquela casa. Eu queria mudar de vida. O meu sonho era ter uma família, gente. Uma casa. Eu ia na casa das outras minhas amigas, das minhas amiguinhas, né? E eu via que elas tinham pai, mãe, irmãos. E eu achava aquilo tão legal, gente. Ah, Miriam, mas você não teve? Tive ali, né? Dentro da casa. Costumo dizer que existe uma casa e existe um lar. Às vezes você tem uma casa, você tem pessoas dentro dessa casa, mas você não tem um lar. Entende o que eu estou falando? E eu tinha uma casa, ou seja, um barraco, né? E nós tínhamos pessoas ali dentro, mas eu não tinha um lar. Tudo que eu aprendi, tudo que eu procuro saber, foi tudo por conta própria. Através de livros, através de informações. Ou seja, eu nunca tive um mentor na qual pudesse me espelhar. Mas eu lia muito, gente. Eu estudava bastante e procuro, né? Estudar um pouco hoje em dia, embora a vida seja tão corrida. E fora isso, gente, eu nasci num lar, embora dividido entre o amor e o ódio, entre a minha mãe que era de família evangélica e o meu pai e o meu pai, padrasto, que era de família alcoólatra, né? É, prevaleceu a parte do evangelho onde a minha mãe ensinava bastante as coisas da Bíblia pra gente. Ou seja, ela ensinava aquilo que ela aprendeu. Não é, gente? E foi aí que minha mãe sempre, sempre ficava na nossa cabeça. Que casamento era pra sempre. Que uma vez que você casasse, não poderia separar mais. Ou seja, se você casar e você separar, você ia pro inferno. Era tanto dogmas, tanto paradigmas. Não estou aqui defendendo o divórcio. Não é isso. Eu acredito que... Há caso e caso. Enfim. Acho que isso aí é um assunto bem polêmico pra gente estar falando agora, né? Então eu vivi uma vida, gente, onde eu estava casada. Eu tinha meus dois filhos. Eu... Realmente eu não queria criar os meus filhos sem pai. Porque eu sei o quanto é difícil. Por mais que nós mulheres tentamos cuidar dos nossos filhos da melhor forma. Nunca, gente. Nunca vamos fazer o papel que um pai faz. Eu digo um pai de verdade. Não que se deita e põe um filho no mundo. Estou falando daquele que levanta e cria. Esse é um pai de verdade. O filho sente muita falta de um pai. Eu tentei ser pai e mãe durante toda a minha vida. Mas eu confesso pra vocês que não é fácil. Falta alguma coisa. Até mesmo um homem que cria os seus filhos sozinho. Ele nunca vai conseguir fazer a parte da mulher. Porque eu acredito que são papéis distintos. Papéis diferentes. E ambos são importantes na criação de um filho que vai afetar muito a vida adulta dele. Eu falava que eu só queria ter um filho, né? E era a minha filha que estava no Brasil. Terminei com quatro. Mas graças a Deus eles estão aí. Estão com saúde. Graças a Deus. Então, gente. Eu quero dizer pra vocês que... A minha vida não foi fácil? Não! Mas teve momentos bons também. Tive momentos de alegrias também. Não tudo é só tristeza. Não tudo é só derrotas. Eu digo que Japão não é um país pra amador. Mas aqui também tem um lado positivo. Eu acho que muitos brasileiros que vivem no Japão, eles não retornam ao Brasil. Não é nem pelas condições financeiras. Porque eu sei que muita gente da minha época ganharam muito dinheiro. E poderia comprar a casa que quisesse no Brasil. Poderia viver muito bem no Brasil. Mas optou por ficar no Japão. Por que, gente? Porque aqui temos um pouco mais de segurança. Aqui ainda podemos chegar de madrugada sem aquele medo, né? De ser assaltado, de acontecer alguma coisa. Lógico que no Japão também tem os seus lugares perigosos. Mas não é tão comum que nem no Brasil. Então, eu acho que o que segura mais a gente aqui é essa segurança que temos. Eu fui da escola pública do Brasil. Eu estudava à noite ali. E eu sei quantas coisas eu passei naquelas escolas. E como é perigoso para muitos estudantes que estudam à noite no Brasil. E até mesmo de dia. Quem mora no Brasil sabe como é que é. E as escolas aqui são bem diferentes. Entendeu? Então, eu acho que isso é que segura um pouco mais a gente aqui no Japão. A parte da segurança. Ou seja, acostumando com a educação japonesa. A gente vai acostumando. Vamos se moldando aos costumes japonês. Eu digo para vocês e disse em outros vídeos que o Japão para mim nada mais foi e é do que uma grande faculdade de vida. Como eu aprendi, gente, nesse país. Graças a Deus, ele me deu a oportunidade de estar aqui. No começo foi bem difícil. Confesso que eu não vivo mais de rosas, né, gente? Confesso que ainda tem os altos e baixos. Mas hoje é bem diferente. Hoje eu já domino o idioma. Hoje eu já sei como que é a cultura. Eu já sei mais ou menos como que é o Japão. E eu gosto de viver aqui. Então é isso, gente. É tão triste ver uma família despedaçada. Sabe? Ver uma família destruída. Pai para um lado, mãe para o outro. Por que, gente? Quem sofre é quem? Quem mais sofre numa separação, no divórcio, são os nossos filhos. São os que mais sofrem. Até porque... Vamos casar de novo. O nosso filho vai ter um padrasto. Muitas vezes esse padrasto não é uma pessoa legal com nossos filhos. Não é verdade? Quantos casos e casos vemos por aí? Gente, mulheres, tome muito cuidado com quem vocês vão deixar os seus filhinhos. Tome muito cuidado com os seus parceiros. Com quem você está colocando dentro da sua casa. Observe os seus filhos. Converse com os seus filhos. Tenha intimidade com os seus filhos. Proteja as suas crianças, gente. Estamos vivendo num mundo mau. Um mundo que cada vez mais está sem amor. Nós precisamos cuidar dos nossos pequenos. Ok? Quero dizer para você, mulher. Para você, homem. Que está passando por dificuldades. Talvez você esteja dentro de um casamento. Presos a dogmas. Presos a ensinamentos que te deixaram ali preso naquela situação. Muitos de vocês estão sofrendo. Sendo humilhado verbalmente. Porque, gente. Vou contar uma coisa para vocês. Não são só nós, mulheres, que sofremos na mão de homens, não. Principalmente aqui no Japão. Eu vejo muito homens, muito homens, sofrendo na mão de mulheres más. Muita humilhação, gente. Não é só a parte física, sabe? Não é só, ah, eu estou sofrendo porque eu apanhei, porque me bateu, porque... Não, gente. Muitas pessoas sofrendo verbalmente. Sendo humilhados diariamente. Tanto homem, como mulheres. Não aceite isso na vida de vocês. Tem um livro, gente. Não estou ganhando nada para fazer a propaganda dele. Que chama assim. Quem me roubou de mim? É do padre Fábio de Mello. Tá? Independente de religião. Mas eu acho muito bom esse livro. Porque esse livro me ajudou muito. E vai ajudar muita gente a entender o porquê não conseguimos sair de certos relacionamentos. Não conseguimos sair de certos casamentos. De certas amizades. Gente, da mesma forma que existe um sequestrador físico. Onde sequestra uma vítima. E para ganhar dinheiro dos seus familiares. E tem também aqueles sequestradores que roubam a sua identidade. Que roubam a sua mente. Que roubam a sua vida. Que roubam o seu espírito. Você fica sendo vítima durante muito, muitos, muitos, muitos anos. Daquele sequestrador. Ou daquelas sequestradoras. E fica sem forças para sair daquela situação. Mas eu quero falar para vocês que existe um mundo lá fora. Procurem ajuda, gente. Se vocês não tiverem forças para tentar resolver os problemas sozinhos ali dentro de um relacionamento. Procurem ajuda de profissionais. Procurem ajuda dos seus líderes espirituais. Há uma saída, gente. Há um Deus que está no céu. Ele vê. Ele olha para você. Mas Ele quer que você tome uma atitude. Ele quer que você se levante de onde você está. Ele não vai descer lá do céu. E vir na tua frente e falar. Filha, sai dessa situação. Filho, sai dessa situação. Não. Ele coloca pessoas na sua vida. Ele coloca ferramentas nas suas mãos. Gente, acordem. Saiam do cativeiro. Se levantem. Vocês são seres únicos. Existem 8 bilhões de pessoas nesse mundo. E todos nós temos os nossos DNAres diferentes. Nós temos nossas digitais diferentes. Isso quer dizer que você é um ser único. E você pode todas as coisas. Porque na Bíblia está escrito. Passo todas as coisas naquele que me fortalece. Você e eu somos a semelhança de Deus. Nós somos a imagem e semelhança do nosso Criador. E Jesus, quando Ele esteve aqui na Terra, Ele disse. Olha, eu faço todas essas coisas. Eu curo. Eu liberto. E vocês se crerem em mim. Vocês vão fazer obras maiores do que a minha. Então não se sinta pequeno. Não se sinta pequena. Diante de problemas. Vocês têm um Deus maior na sua vida. Mas precisam de atitude. Precisam se levantar e dar um passo. Saiam do cativeiro. Homens e mulheres. Saiam do cativeiro. E vocês vão ver que é libertador. Que existe um mundo lá fora. Se amem. Se abracem. Tenham um caso de amor consigo mesmo. Eu gosto muito de um autor chamado Augusto Cury. Ele tem muitos livros escritos aí no Brasil. Ele é um psiquiatra, um psicólogo de renome. E ele sempre fala. Tenha um caso de amor consigo mesmo. Seja feliz, gente. Mas não se dobre para humilhações. Não se dobre para o seu inimigo. Às vezes o seu inimigo. É aquele que está dentro da sua casa. Eu não estou dizendo para vocês. Divorciarem. Eu não estou dizendo para vocês. Acabarem com relacionamentos. Eu só estou dizendo para vocês. Olhem o que está acontecendo em sua volta. Peçam ajuda. E se possível. Saia do cativeiro. Então. Esse foi o vídeo de hoje. Não vou continuar mais, gente. Não vai ficar muito longo. No próximo vídeo. Eu vou contar a história para vocês. Se eu. Minha família. Permanecemos ali na cidade de Ramamatsu. Será mesmo que meu ex-marido agora vai trabalhar direitinho? Será mesmo que ele agora vai cuidar da sua família? Aliás. Se ele tem uma esposa e dois filhos. Costumo dizer, gente. Que muita gente que teve um passado sombrio. Assim como meu ex-marido. Um passado ruim. Assim como eu. Assim como muitas pessoas têm. Nós temos dois caminhos a seguir. Pegamos o nosso passado. Pegamos toda a bagagem que trazemos de lá de trás. Colocamos na nossa frente. Construímos um trampolim. E subimos e saltamos. E damos um passo a mais. E não vamos querer fazer com as pessoas o que fizeram conosco. Não vamos querer para as outras pessoas. Aquilo que não queremos para nós. Não queremos para as outras pessoas. A vida que nós tivemos. Então vamos para a luta. Tentamos ajudar outras pessoas. Mas também tem um outro caminho. Que muitas pessoas seguem. Ou seja. Viver um passado ruim. E agora Deus deu uma oportunidade de vida. Colocou num país de primeiro mundo. Colocou na sua mão uma mulher. Colocou filho. Deu uma oportunidade maravilhosa. E muitas vezes a pessoa fica ligada ao passado. Pega tudo isso que Deus deu. E simplesmente joga no lixo. Gente. Temos duas opções na mão. Escolha a sua. E lembre-se. Que toda escolha. Tem uma consequência. Tem uma recompensa. Me diga aí. Qual escolha que você vai tomar. Hoje na sua vida. Escolha ser feliz. Escolha dar a volta por cima. Liberte-se das algemas do seu passado. Passado é passado. Viva o hoje. Então gente. Um beijo no coração de vocês. Se vocês não é inscrito do meu canal. Inscreva gente. Por favor. Assistam os vídeos. Comente. Aperta aí o sininho de notificações. Passe para outras pessoas. E isso faz sentido para você. Ok? Me ajude a divulgar esta mensagem. Eu sei que muita gente. Vão odiar o que eu estou falando. E também muita gente. Vão gostar do que eu estou falando. Muita gente. Não tem interesse nenhum na minha história. Mas muita gente também. Vai me ter como inspiração. E vai sair do cativeiro. Assim como eu saí. Ok? Sayonara! E até o próximo vídeo. Se Deus assim permitir. Tranquilo. Mas se eu não me recordo. Mas se não me falha a memória. Mas se não me falha a memória. Enfim. É... Quando eu vou... Enfim. Transcrição e Legendas Pedro Negri